E aí, galerinha, beleza? Aí, ó, feminino do Braddock, tomando um solzinho. Aí, já aproveita, né, coloca banheirinha, bicho, toma um banho bacana. Parece uma feminina que gosta de tomar banheiro aí, ó. Olha que show, galera, ó. A feminina é show de bola. É muito importante, galera, colocar os passarinhos pra tomar banho de sol. Pelo menos, pra quem não pode colocar todo dia, coloca pelo menos uma vez por semana aí, pra estar recebendo vitamina D. Olha que show de bola aí, ó. Essa aí é a feminina do Braddock, né? A feminina é bonita, ó, só show de bola. Baixou gala, essa temporada baixou bastante gala, só que o Braddock é muito novo ainda, não sabe galar, galera. Na próxima temporada eu vou tentar tirar a filhote dela com ele. Aí, galera, ó, o Mac agora aí, ó, tomando um banho de sol. Coloquei a banheirinha ali pra ele. Coloquei a banheirinha ali. O Mac sempre demorou um pouco mais pra entrar na banheira mesmo. Como ele tá em aberto, né, ele fica sempre assim, meio ativo. Já observando bem o que tem ao redor. Ó, vocês vão perceber. Ele fica olhando bem ao redor pra ver se tem alguma coisa. Vou colocar o Braddock agora pra ver. Aí, galera, ó, gravar primeiro a Big, a feminina do Mac. É muito bonita. De gola. As duas fêmeas gostam muito de banho, galera. Então, desce bem rápido. Todo bem. Amém. Mãe, não bebe dor. Amém. Mãe, não bebe dor. 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 Mãe.... Mãe, não bebe dor. Obrigado.